Esse é o Capso e nós vamos falar sobre o excesso de rigor na fiscalização de compras feitas na Shopee, na Shine e em outras lojas dessas online baratinhas chinesas que tem por aí. Parece que tem a mão do molusco por trás disso daí também, né? É lógico que ele ia querer estragar o prazer de todo mundo. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os clientes de e-commerce têm sido surpreendidos com um excesso de rigor por parte dos fiscais da Receita na chegada de encomendas do exterior, né? O que acontece? De uns tempos para cá, já tem algum tempo isso, né? Surgiram uma série de lojas eletrônicas que vendem principalmente coisas do leste asiático, né? Da China, do Vietnã, de Camboja, daquela região toda ali tem muita coisa baratinha, camisa, blusa, bijuteria, um monte de coisa baratinha que vende lá. E mesmo com o transporte que acaba saindo caro, ainda chega aqui num valor bastante razoável aqui no Brasil, de forma que vale a pena para o pessoal comprar. Virou uma verdadeira febre, né? Você tem a Shopee, a Shein, a Wish, a AliExpress, tem um monte de lojinhas dessas daqui, né? E como é que funcionam essas lojas? Na verdade, elas não são uma loja de lá que vende para cá. Elas funcionam mais ou menos como o mercado livre aqui no Brasil, ou seja, na verdade, você faz negócio com uma outra empresa ou pessoa de lá que está mandando aquela mercadoria para você. Inclusive, tem pessoas que vendem pela Shein e pela Shopee aqui no Brasil, não é só do exterior, não, né? É que a maior parte é, porque o grande atrativo desses aplicativos é justamente permitir você comprar coisas daquela região, que sai tudo muito baratinho. Enfim, é uma coisa bastante interessante. Muita gente tem comprado, tem feito esse tipo de compra, a ponto de as grandes lojas de varejo aqui no Brasil estarem reclamando disso. A gente já falou sobre isso, o Magazine Luiza, essas lojas todas estão reclamando. Por quê? Porque eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles vão lá, compram um monte de coisa e trazem aqui para o Brasil e querem vender para você. Mas como é que eles vão vender para você se você já está comprando direto lá da China, né? Não tem como eles venderem para você. Então, esse é que é o problema. Esse pessoal fica chiando desse tipo de coisa. Tanto que estão falando o tempo todo sobre querer taxar isso daí, inventar um imposto, aumentar um imposto sobre essas coisas. Enfim, existe um governo que é dinheiro, meu amigo. O governo quer roubar o máximo possível da sociedade, inclusive de você aí que usa esses aplicativos e fez o L. Pois é, fez o L e se ferrou, né? Saudade do Bolsonaro, não é mesmo? Pois é. Enfim, esse pessoal agora, o Lula quer taxar isso daí. Mas antes da taxação, eles já estão fazendo uma ação antes mesmo da taxação, que é justamente aumentar o rigor na fiscalização. O que significa aumentar o rigor na fiscalização? Significa cobrar imposto sem a necessidade. Pela lei tributária brasileira, encomendas desse tipo de até 50 dólares, 50 dólares dá em torno de 250, 270 reais, mais ou menos, isso deveria entrar sem imposto. Então, não teria por que eles cobrarem o imposto disso. Mas qual que é o truque que eles usam? Eles vão lá e cobram a si mesmo. Vão lá e cobram o imposto do negócio. E aí, o que você fica com o problema? Eles contam aqui alguns casos de que a pessoa comprou um negócio de 187 reais e teve que pagar 225 de imposto. Que negócio é esse? Como é que pode estar pagando mais caro do que na importação? Isso não tem lógica nenhuma, né? E, como eu falei, é menos de 270 reais, é o valor de 50 dólares, né? Em tese, não deveria ser imposto nenhum. Mas para pra pensar. Você poderia perfeitamente pagar esse imposto, juntar a guia toda e entrar na justiça exigindo a repetição de indébito, né? Repetição de indébito é justamente a devolução de um valor cobrado indevidamente. Então, você poderia exigir esse tipo de coisa da receita, receber esse valor de volta. O problema todo é esse. Você pagou 200 reais. Mas, para entrar com uma ação tributária dessa, você vai ter que contratar advogado, vai ter que ter todo um processo que você tem ali, e isso tudo custa dinheiro, muito mais do que 200 reais, né? E aí, o que acontece? Não existe, vocês sabem, esse negócio de ação ganha, né? Se o advogado virar para você e falar, não, isso aí é ação ganha, você já ganhou e coisa e tal. Nunca tem isso, tá? Porque sempre tem incerteza, pode ser que o juiz não considere alguma coisa, enfim, sempre é arriscado. Mas é uma ação que você tem uma chance grande de ganhar. E, em tese, você ainda pode, quando você ganha essa ação, não apenas você vai ganhar de volta os 200 e poucos reais que você pagou a mais, como você ganha também toda a custa que você teve para entrar com aquele processo, o valor dos advogados, enfim, tudo que você gastou, eles têm que te pagar de volta. Só que, e aí que está o problema? Os governos fazem uma dor de cabeça para pagar de volta, para fazer essa repetição de indébito tributário. Tudo bem que o valor pequeno pode ser até que saia mais rápido, mas geralmente demora, é complicado. Eles criam um monte de burocracia em cima disso. Então, ou seja, o que acontece? Acaba sendo uma ação extremamente demorada, uma ação arriscada, demorada, que pode não dar certo. Repara o absurdo que é. Eles estão contra a lei. Isso que eles estão fazendo aqui é ilegal. Eles estão taxando coisas que não eram para serem taxadas. Aparentemente, a desculpa que eles estão dando é que com o valor do frete aumenta o valor. Mas não, mas o imposto incide. É o imposto sobre mercadoria, não é imposto sobre frete. Não existe isso. Então, ou seja, você teria que entrar com a ação contra isso. Só que como o valor é pequeno, você entrar com a ação não vale a pena. Então, isso que é, infelizmente, o que acontece nesse caso. Tem algumas pessoas que dizem até que dá para entrar com repetição de indébito tributário exigindo o pagamento em dobro do imposto que foi pago, mas essa tese não costuma colar. E como eu falei, é difícil de você receber do governo de qualquer forma. É uma situação chata. O governo age contra a lei, ele te cobra o dinheiro e depois para você tentar rever esse dinheiro é muito difícil. O ideal seria que se tivesse uma associação de compradores da Shopee e coisas do gênero que entrasse com uma ação coletiva exigindo que a Receita Federal se comportasse de forma legal. Ou seja, parasse de taxar coisas absurdamente. Porque era assim, funcionava desse jeito. Ano passado, até a época do Bolsonaro, já tinha essa pressão para colocar imposto nessas compras, mas a maior parte das coisas chegava. De vez em quando uma coisa ou outra acabava sendo enfrentada, acabava sendo taxada. Mas agora não. Agora como o Lula tem um monte de boquinha para alimentar, tem aquele monte de galera do PT, o pessoal querendo muito mamar nas tetas do governo, meu amigo. É tanta boquinha que o PT quer. É muita boquinha querendo mamar nas tetas do governo. Aí ele precisa arrecadar mais. E aí, onde é que ele achou para arrecadar mais? Exatamente, fuder com você que faz compra pela internet. E o mais engraçado dessa história toda é que fica o pessoal das lojas, essas lojas, Magazine Luiza, esse pessoal, não que as pessoas enfrentam uma concorrência desleal. Não, vocês estão enfrentando. É a falência, não é a concorrência desleal. É que o consumidor, hoje em dia, já costumou a comprar pela internet. Voltar a comprar em loja física, ninguém mais quer comprar nessas porcarias. E se você compra virtualmente, é melhor você comprar da fonte. Quanto mais perto da fonte, melhor. A ideia do intermediário na internet deixa de fazer sentido. Você vai comprar direto da fonte lá da China. É muito melhor no final das contas, né? E, de novo, o que eu já falei no outro vídeo lá, que eles querem taxar porque isso está acabando com o comércio nacional. Meu amigo, se você não tem capacidade de competir com uma pessoa comprando no celular, cara, vai plantar batata, vai muda de ramo. Cria lá o Magazine Luiza, plantação de batata e pronto. E vai dar seu jeito na vida. É sinal que você não foi feito para esse tipo de negócio. Mas o mundo para o qual essas coisas foram criadas não existe mais. O mundo moderno é na internet totalmente. Ninguém mais compra em loja física. Ou, com poucas exceções, em poucos casos. Enfim, é isso daí. Não tenha dúvida. Esse excesso de rigor do pessoal da aduana nessas encomendas, isso tem o dedo do Lula. É o Lula querendo arrecadar mais, no final das contas. E o pessoal das empresas querendo também sacanear você. Por quê? Porque eles querem que você compre com eles. Eles querem fazer exatamente o que você está fazendo. Comprar quinquilharia lá na China, trazer para cá, mas eles querem que você compre deles. Intermediário, já está morto. Era da internet, você compra direto da fonte. Muito melhor sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.